O bloco, um dos mais tradicionais da cidade, com 25 anos, saiu da Praça General Osório, pouco depois das 4 horas da tarde. Nesse momento, percorre a praia na Avenida Vieira Soto. Os foliões seguem até o Jardim de Alá, onde se dispersam, lembrando aos motoristas que no caminho do bloco, o trânsito está interditado. O bloco, um dos mais tradicionais da Avenida Vieira Soto. O bloco, um dos mais tradicionais da Avenida Vieira Soto. O bloco, um dos mais tradicionais da Avenida Vieira Soto. O bloco, um dos mais tradicionais da Avenida Vieira Soto. O bloco, um dos mais tradicionais da Avenida Vieira Soto. O bloco, um dos mais tradicionais da Avenida Vieira Soto. O bloco, um dos mais tradicionais da Avenida Vieira Soto. O que? O que? O que? Vamos lá galera, animação é, porra! Animação é, porra! Atenção! Muita série! Fala! Faça respiração! Estava jogando pra tu, famosa! Vamos para a cozinha agora! 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 Vamos para a cozinha agora!